Saudações a todos, meu nome é Israel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre estas imagens. Temos aqui uma tomografia computadorizada do abdômen e pelve sem contraste, cortes no plano axial. E aqui observamos a anatomia, uma parte do fígado, baço, rim esquerdo, alças intestinais, a horta, veia cava inferior e na topografia que deveria estar o rim direito ele simplesmente não está. Está ocupado aqui por gordura e por alças intestinais. E no corte mais inferior nós temos aqui a bexiga, o reto, esse era um paciente do sexo masculino, temos aqui a vesícula seminal esquerda e na topografia que deveria ter a vesícula seminal direita ela não está presente. Normalmente ela é bem simétrica. Olhando todas as outras imagens não havia a imagem do rim em nenhum dos cortes e também não havia a imagem da vesícula seminal. Então o que temos aqui é uma associação de agenesia renal e agenesia da vesícula seminal do mesmo lado. As alterações de congênitas renais elas podem ser concomitantes com alterações congênitas da vesícula seminal porque a origem embrionária do rim é muito próximo da origem embrionária da vesícula seminal. Então é frequente termos agenesia renal com cisto de vesícula seminal do mesmo lado, agenesia renal com agenesia de vesícula seminal do mesmo lado. Então sempre que detectar agenesia ou do rim ou da vesícula seminal devemos lembrar dessa associação que pode existir. Nesse caso além disso havia um pequeno lipoma de parede abdominal aqui na região lombar. Então nesse vídeo o objetivo era mostrar um caso típico de agenesia renal associado à agenesia da vesícula seminal. Obrigado e até o próximo vídeo.